Estamos de volta com o programa o Divã de André Kepp e hoje quero trazer um tema muito especial para você, um convite muito especial. Então, eu vou falar hoje do tema Além do Pensamento Positivo, tá bom? A gente vai lembrar o que era o pensamento positivo, como é que surgiu e coisas que vão além. Mas quero fazer um convite muito, muito, muito especial para você, você que me é ouvinte há muito tempo ou que é um ouvinte recente, nós vamos fazer, eu vou fazer na segunda-feira que vem, dia 2 de dezembro, às 19h30, às 7h30 da noite, uma apresentação aqui no auditório da Rádio Mundial. Você sabe que a Rádio Mundial fica aqui na Paulista 2200. E vou fazer uma apresentação sobre o poder do pensamento construtivo. Olha aí, olha aí, muito importante, para que você tenha uma vida nova, saia da depressão, tenha mais entusiasmo, renove sua energia e olha, é uma apresentação totalmente gratuita. Bom, aí você pode me dizer assim, ah, mas André, eu não tenho como vir na segunda-feira, ou a data já passou, não é possível na segunda. Tudo bem, aí você pode vir na próxima quinta-feira, lá na Consciência Cósmica, e você, na Consciência Cósmica, vai assistir a palestra sobre emergência espiritual de Stan Grof, né, Stanislav Grof. Deixa eu já passar o telefone da Consciência Cósmica, e depois eu vou passar o telefone aqui da Mundial, para você fazer a sua inscrição aqui na Mundial, né. Aí eu passo depois o telefone da Mundial para você. Mas o da Consciência Cósmica é 32877022. 32877022. Eu posso passar o telefone do ouvinte, pode ser? Então, eu vou passar o telefone do ouvinte da Mundial, para você vir na segunda-feira e fazer essa palestra, participar dessa palestra, que vai ser o poder do pensamento construtivo. Então, eu vou passar os dois telefones. É o 31710221 e o 32624490, tá bom? Com esses dois telefones, de novo. É o 31710221, 32624490. Bom, então vamos falar do tema de hoje, né, além do pensamento positivo. Eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o doutor André Kepp e eu sou psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e trabalho muito com a transdisciplinaridade. O que é transdisciplinaridade? É você poder estudar várias disciplinas, fazer vários estudos, né. Então, a partir daí, escrevi vários livros de transdisciplinaridade, como O Origem da Terra, A História que Nunca Foi Contada, que vai da área da geologia para a história e para a biologia. Todas as livrarias, A Origem da Terra, A História que Nunca Foi Contada. Bom, vamos lá. Vamos falar além do pensamento positivo. Escuta, como surgiu essa história de pensamento positivo? Talvez você tenha essa curiosidade. Surgiu com um norte-americano chamado Norman Vincent Peel. E ele era um escritor e pastor norte-americano. Nascido em 1898, faleceu em 1993. Ele que trouxe o pensamento positivo. E aonde, justamente, nas rádios, nas rádios norte-americanas, também ele ia para as televisões norte-americanas, falar do pensamento positivo. Então, desde 1912, ele começou a divulgar, a falar sobre o pensamento positivo. Mas ele foi muito importante nos anos 1930. Vamos lembrar o que os Estados Unidos estavam vivendo naquela época. Era uma época de depressão, depressão econômica. Então, os Estados Unidos estavam passando por uma grande crise. E esse pensamento positivo ajudou muito o país inteiro, as pessoas, a superarem essa crise. Então, foi muito importante. E depois, tudo isso foi publicado num livro do Norman Vincent Peel, que se chama O Poder do Pensamento Positivo. E aí, as pessoas começaram a ler esse livro e, a partir daí, terem todo um desenvolvimento, sair da depressão, né? Depressão que havia, depressão inclusive econômica, né? E as pessoas começaram a ficar mais entusiasmadas, mais felizes. Então, tudo isso foi muito importante nos Estados Unidos. E eu estou falando hoje, além do pensamento positivo, eu só quero reforçar uma dica muito especial para você. Você que me conhece há algum tempo, você que está ligando no programa agora, você que está assistindo o programa agora, vai ter um evento muito especial na próxima segunda-feira, aqui no auditório da Rádio Mundial. Olha aí. E é uma palestra totalmente gratuita. Então, ela se chama O Poder do Pensamento Construtivo, às 19h30. Então, você vem aqui na Rádio Mundial e deixa eu te passar os telefones aqui da Rádio Mundial para você entrar em contato e já combinar a sua participação. Então, é o 31710221-32624490. Então, eu vou repetir. 3171-0221-32624490. Bom, aí você vai me dizer assim, bom, André, segunda-feira não dá, eu só posso ir mais adiante. Então, temos uma apresentação. Então, essa é uma palestra também, de uma série de palestras que eu faço na consciência cósmica. Tem um valorzinho, mas é bem reduzido e você pode perguntar para ter maiores informações. Então, lá na consciência cósmica, eu vou fazer uma apresentação sobre emergência espiritual de Stan Grof, do psiquiatra norte-americano Stanislav Grof. Ele se radicou nos Estados Unidos e fez um trabalho muito importante da psicologia transpessoal nos Estados Unidos. E emergência espiritual é sobre esse emergir da espiritualidade. Muito interessante. E aí, para você ter mais informações, essa já vai ser na quinta-feira da semana que vem. E aí, você pode fazer, perguntar e ter mais informações lá na Consciência Cósmica, no 3287-7022. 3287-7022. E só mais um aviso, você que quer fazer um curso de nível superior, até de pós-graduação, formação de terapeutas para dependentes químicos, eu vou começar uma turma em março, pela Faculdade Trilógica 3032-4105. Mas vamos lá para o nosso tema. Então, além do pensamento positivo, o que acontece? Então, como eu disse para vocês, Norman Vincent Peale começou a divulgar as ideias do pensamento positivo. E começou a divulgar essas ideias em rádio, televisão, e o que era o pensamento positivo? Você pensar melhor, ter mais otimismo. Então, pensar de uma forma melhor na sua vida. E isso ajudou muito os norte-americanos, as pessoas individualmente e as pessoas no país. Então, o próprio país foi muito ajudado com essas ideias. Então, estou falando de além do pensamento positivo, porque esse pensamento positivo surgiu lá e nos anos 30 ajudou muito as pessoas e o país a saírem da depressão que eles viviam. Era uma depressão, a era da depressão foi os anos 1930 nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos também viviam uma grande depressão econômica. Vamos lembrar que, historicamente, foi logo depois do crash, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi em 1929. Deu essa quebra, deu esse crash. E aí, os anos que se seguiram foram de depressão econômica, mas também de depressão na mentalidade das pessoas, porque a depressão está na nossa mente. E, como hoje, nós reconhecemos, inclusive, o quadro da depressão. E essas ideias ajudaram muito. A gente não pode estabelecer como o único fator, o único fato que levou, o fator que levou à mudança nos Estados Unidos. Mas, com certeza, um fator muito importante. Então, aí o Norman Vincent Pio fazia essas apresentações e falava do pensamento positivo. Por que o tema de hoje é além do pensamento positivo? Porque hoje nós podemos falar mais de pensamento construtivo. Por quê? Porque positivo é muito subjetivo. O que é positivo para você não é positivo para mim. E fica aquela discussão sem fim. Ah, o que é realmente positivo? Então, quando a gente fala do pensamento construtivo, fica muito claro o que é. Então, é um pensamento que constrói, que leva você adiante, que faz com que você tenha projetos, que faz com que você tenha otimismo, né? Mas um otimismo realista. Então, aí que entra o trabalho de um autor muito importante, chamado Daniel Goleman. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. E, nesse livro, ele falava justamente sobre esse otimismo realista. Não é um otimismo maluco, ufanista, maluco, que você imagina que, de hoje para amanhã, você já vai acordar milionário, porque você é o tal, etc. Não é nada disso fora da realidade. Que bom, né? Que bom seria, né? Opa, vamos acordar milionários. No dia seguinte é muito bom. Mas, se eu fizer o meu pensamento construtivo ou o pensamento positivo, como falava Norman Vincent Pio, de uma forma um pouco mais realista, é melhor. Então, o Daniel Goleman falava de otimismo realista. Então, vamos pensar em realidade, tá? Então, vou atingir minha prosperidade, dia a dia, progressivamente, e vou conseguir, sim, com pensamento otimista, um otimismo realista. E isso sempre ajuda, porque isso dá ânimo, dá vontade, a pessoa pode construir projetos, e a própria ciência, as neurociências, tem constatado ultimamente que o otimismo, se for realista, né? Se for pé no chão, é sempre muito bom para a pessoa. Então, a pessoa consegue ter melhores resultados na vida, ela faz projetos, ela tem plano de vida e tudo mais. Então, o otimismo realista é sempre muito bom. E por que eu estou falando hoje de além do pensamento positivo? Porque, como eu disse, né? O positivo, o negativo, fica naquela discussão sem fim, o que é positivo para você, não é positivo para mim, aquela coisa sem fim. Agora, construtivo é muito claro. Então, construtivo é o seguinte, o que eu vou construir na minha vida? Que técnicas eu tenho para construir algo maravilhoso na minha vida? E essas técnicas podem começar, sim, na sua mente. Por quê? Porque só o fato de reverter uma depressão, então reverter todos os seus pensamentos para baixo, o que é depressão? É pressão para baixo. Então, numa estrada, né? Você vê uma placa depressão à frente. O que é? Uma pressão para baixo, você vai descer. Então, a depressão é uma pressão para baixo, para um pensamento muito baixo, de frequência baixa, negativista, né? Negativo, mas negativista principalmente. Por quê? Porque você só pensa no pior, para mim não dá certo, nada dá certo, etc. Esses pensamentos é que levam à depressão. Algumas pesquisas nos Estados Unidos revelam isso, que os nossos pensamentos negativistas levam para a depressão. Então, quando você tem um otimismo, um otimismo realista, quando você começa a pensar melhor na sua vida, você começa a planejar, você começa a ver saídas quando antes não via. Porque o grande problema da depressão não é apenas não enxergar saídas. Mas o grande problema da depressão é acreditar que elas não existem, que não tem solução na tua vida. Então, esse é o grande problema da depressão. E por isso, e portanto, o que eu diria para você é o seguinte, a partir disso, dessa constatação, você pode modificar a sua maneira de pensar e ter um otimismo realista. Com isso, o que acontece? Você começa a fazer projetos, você acredita na sua vida, você acredita no seu potencial, você desenvolve autoestima, então a sua mente começa a mudar. E de uma situação que você não vê saída para nada, você começa a ver alternativas. E melhor, vai atrás delas. Porque quando a pessoa está em depressão, ela não vai atrás de nenhuma solução, nenhuma alternativa. Então, é muito importante desenvolver este pensamento construtivo. Por isso, o tema de hoje é além do pensamento positivo. Mas aqui eu quero fazer aquele convite muito especial para você. E aí, você que pode vir na próxima segunda-feira, aqui no Auditório da Rádio Mundial, você sabe, aqui na Paulista 2200, você vai assistir uma apresentação comigo, às 19h30, 7h30 da noite, a Paulista fica em frente à estação de metrô, a Consolação da Linha Verde, Então, você pode vir aqui e assistir essa apresentação de maneira gratuita. Mas eu peço a gentileza de fazer a sua reserva, porque realmente a gente não tem uma previsão de quantas pessoas vêm. Então, se for feita uma reserva, é melhor, porque aí a gente consegue ter um dimensionamento de quantas pessoas vêm, para a gente realmente conseguir que no auditório caiba todas as pessoas que querem vir. Então, aí faça a sua reserva e aí eu vou te dar o telefone da Mundial para você fazer a sua reserva para segunda-feira, 19h30. O telefone é 31710221, vou repetir, 31710221, ou 32624490, 32624490, faça a sua reserva, para que a gente possa dimensionar, possa reservar seu lugar e você vir aqui tranquilo e ter um lugar para você na apresentação. Então, faça isso. É gratuito, tá bom? Então, é algo que a Mundial está fazendo para você e é muito legal. Lembrando, é a Rádio Vibe Mundial, porque tem uma nova vibração no ar. Então, uma vibração muito positiva, muito construtiva. E aqui eu queria dizer para você também, bom, André, não posso vir na segunda-feira, é impossível para mim na segunda-feira, dia 2. Vamos lembrar, essa segunda-feira agora, dia 2. Não é possível para mim vir na segunda-feira, dia 2. Tudo bem. Então, você pode vir numa apresentação que vai ter na Consciência Cósmica. Essa apresentação não é gratuita, mas é um valor assim, simbólico, na verdade. e você, na Consciência Cósmica, você vai assistir a apresentação de Emergência Espiritual do psiquiatra norte-americano, Stanislav Grof. Ele escreveu um livro chamado Emergência Espiritual, fez todo um trabalho nesse sentido. Então, quando a espiritualidade emerge. E aí, você vai entrar em contato com a Consciência Cósmica no 3287-7022. 3287-7022. Bom, vamos concluir o nosso tema. Então, hoje eu estou falando além do pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, como eu disse para vocês, surgiu nos Estados Unidos com o pastor e escritor Norman Vincent Peele. E um livro dele, que ficou muito famoso, que depois de todas essas apresentações em rádios, depois em televisão e tudo mais, foi compilado num livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. Ele marcou época, foi muito importante. E depois que vieram outros autores que falaram coisas parecidas. Aí depois veio Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Depois veio o Daily Carnegie, Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Então, surgiram pessoas que trouxeram pensamentos muito semelhantes, pensamentos positivos. E aí, o que eu diria para você é o seguinte, como essa conotação positivo, negativa é muito subjetiva, o que é positivo, afinal de contas? Então, hoje, a gente modificou tudo isso, e com essas modificações, nós mudamos o termo. Então, não é mais pensamento positivo, é pensamento construtivo. Quer dizer, sua construção em que áreas? Em todas as áreas da sua vida. Na sua vida afetiva também? Claro. Vamos construir uma vida afetiva melhor? Vamos. Construir uma vida de prosperidade melhor? Vamos. Construir uma vida econômica melhor? Uma vida administrativa, de trabalho melhor? Vamos. Então, vamos trabalhar com todas as áreas. E para trabalhar com todas essas áreas, então, que eu vou fazer, na segunda-feira, essa apresentação, o poder do pensamento construtivo. Então, fica aqui o convite para você. Deixa eu dar mais uma vez, uma última vez, o telefone aqui da Rádio Mundial, para você fazer a sua reserva, porque aí nós podemos garantir o seu lugar no dia. Tá bom? Então, se você faz a sua reserva desde já, aí tem o seu lugar garantido na apresentação, o poder do pensamento construtivo, na segunda-feira, agora, dia 2 de dezembro, às 19h30. Tá bom? Então, eu vou te dar o telefone mais uma vez para você fazer a sua reserva. 31710221. 31710221. E 32624490. 32624490. Faça a sua inscrição, faça a sua reserva, e aí, no dia, você tranquilamente, você chega aqui, já tem o seu lugar reservado, sem nenhum tipo de problema, porque se você não fizer a sua inscrição, a sua reserva, eu não tenho como garantir que na hora vai ter algum lugar para você. Vai ser aqui no auditório da Rádio Mundial, como você sabe, é aqui na Paulista 2200. Então, eu quero agradecer a todos vocês, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para todos vocês, acho que é um tema bem para cima. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você, e até a semana que vem.